O VLA Ovarilargia RAI, é um observatório de astronomia de rádio de comprimento de onda localizado no centro do Novo México, nas planícies de Santo Agostinho, entre as cidades de Madalena e Datil, a cerca de 80 quilómetros a oeste de Socorro. O VLA compreende 27 radiotelescópios de 25 metros implantados em uma matriz em forma de Y e todo o equipamento, instrumentação e poder de computação para funcionar como um interferómetro. Cada um dos telescópios é montado em trilhos paralelos duplos, de modo que o raio e a densidade da matriz podem ser transformados para ajustar o equilíbrio entre sua resolução angular e sua sensibilidade ao brilho da superfície. Os astrónomos que utilizam o VLA fizeram observações-chave de buracos negros e discos protoplanetários em torno de estrelas jovens, descobriram filamentos magnéticos e rastearam movimentos de gás complexos no centro da Via Láctea, examinaram os parâmetros cosmológicos do universo e forneceram novos conhecimentos sobre os mecanismos físicos que produzem emissão de rádio. O VLA fica a uma altitude de 2.124 metros acima do nível do mar. O radiotelescópio compreende 27 antenas independentes, cada uma com um diâmetro de 25 metros e pesa 209 toneladas. As antenas são distribuídas ao longo dos três braços de uma trilha, moldada em uma configuração de Y, cada uma das quais mede 21 quilómetros de comprimento. Usando as trilhas que seguem cada um desses braços, as antenas podem ser fisicamente reencaminhadas a uma série de posições preparadas, permitindo interferometria de síntese de abertura com até 351 linhas de base independentes. Em essência, a matriz atua como uma única antena com um diâmetro variável. Existem quatro configurações comumente usadas, designadas como A, a maior até D, a mais apertada, quando todos os pratos estão a menos de 600 metros do ponto central. O observatório normalmente percorre todas as várias configurações possíveis a cada 16 meses. As antenas são movidas a cada três ou quatro meses. Os movimentos para configurações menores são feitos em duas etapas, primeiro encurtando os braços leste e oeste e depois reduzindo o braço norte, permitindo uma imagem melhorada. Em 2011, um projeto de atualização de uma década resultou que o VLA ampliou suas capacidades técnicas até 8000. A eletrónica da década de 1970 foi substituída por equipamentos de ponta. Para refletir essa capacidade aumentada, os funcionários do VLA solicitaram a contribuição tanto da comunidade científica quanto do público para criar um novo nome para a nova matriz e, em janeiro de 2012, foi anunciado que a matriz seria renomeada. O VLA é um instrumento multifuncional projetado para permitir investigações de muitos objetos astronómicos, incluindo galáxias de rádio, quasares, pulsares, remanescentes de supernova, rajadas de raios gama, estrelas radioelétricas, sol e planetas, buracos negros e o gás de hidrogênio que constitui uma grande parte da galáxia da Via Láctea, bem como galáxias galáxias externas. Em 1989, o VLA foi usado para receber comunicações de rádio da nave espacial Voyager 2, quando voou para Natuno. Uma busca das galáxias M31 e M32 foi conduzida em dezembro de 2014 até janeiro de 2015 com a intenção de ir buscar sinais extremamente poderosos de civilizações avançadas. Em setembro de 2017, a pesquisa abrangeu todo o céu visível, 80% do céu da terra, em três exames completos. Os astrónomos esperam encontrar cerca de 10 milhões de novos objetos com a pesquisa, quatro vezes mais do que o que é conhecido atualmente. A aprovação pelo congresso para o projeto VLA foi dada em agosto de 1972, e a construção começou seis meses depois. A primeira antena foi instalada em setembro de 1975 e o complexo foi formalmente inaugurado em 1980, após um investimento total de 78,5 milhões de dólares. Foi a maior configuração de radiotelescópios do mundo. Com o objetivo de atualizar a vulnerável tecnologia dos anos de 1970 com a qual o VLA foi construído, o VLA evoluiu para o EVLA. A atualização aumentou a sensibilidade, a faixa de frequência e a resolução do instrumento com a instalação do novo hardware em Santo Agostinho. Como as ondas de rádio são tão grandes, cerca de 100 mil vezes mais do que as ondas de luz visíveis, os astrónomos precisam de telescópios colossais para as recolher. Construir um único grande telescópio é impossível, de modo que os astrónomos de rádio criam os arrais. Os arrais são grandes séries de telescópios que funcionam juntos como um telescópio. O VLA, é um telescópio com o mesmo poder de resolução que um telescópio de 36 quilómetros de diâmetro. Um prato deste tamanho cobriria mais área do que a cidade de Nova York. Os radiotelescópios percorreram um longo caminho desde que Grote-Rever construiu o seu primeiro em seu quintal. Os astrónomos construíram telescópios de rádio maiores e maiores que podem rastear fontes de rádio em todo o céu. Além disso, eles aprenderam a juntar pratos individuais e fazê-los funcionar como um único telescópio, chamado interferómetro. Os interferómetros são usados para aumentar o poder de resolução de um telescópio. As planícies de Santo Agostinho no Novo México, a noroeste de Socorro, é um trecho plano de deserto, sem grandes cidades à vista. As planícies são rodeadas por uma fortaleza natural de pedra que evita qualquer poluição radioelétrica viajando pelas cidades, mesmo a centenas de quilómetros de distância.